Minhas amigas e meus amigos, quero fazer um pedido a vocês nestes dias que faltam para as eleições. Agora é hora de ir para as ruas, caminhar pelos bairros, visitar casa por casa e conversar com as pessoas. Vamos pedir voto para os nossos candidatos com o mesmo empenho que vocês fizeram para me eleger e para eleger a presidenta Dilma. Vote nos candidatos do PT. Vote 13.